A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu este sábado que o Bi como terceira força política reforçada vai impor uma derrota à direita, pôr a extrema-direita no seu lugar e vencer a maioria absoluta do PS, permitindo um novo acordo. Catarina Martins regressou esta tarde à sua escola, à secundária José Estevão, em Aveiro, e do palco do comício onde se podia ler bloco. Esquerda de confiança definiu os objetivos para as eleições legislativas de 30 de janeiro, mas também não esqueceu o primeiro-ministro, António Costa, que acusa de não ter explicado até hoje quando é que mudou de ideias sobre a legislação laboral da Troika. O bloco de esquerda como terceira força política reforçada neste país imporá uma derrota à direita, pôr a extrema-direita no seu lugar e vai vencer a maioria absoluta do PS para garantir, sim, que se abra um novo ciclo que deixe mesmo para trás a austeridade, que salve o SNS e que faça com que o salário seja digno e o emprego respeite quem trabalha e quem trabalhou toda uma vida, afirmou. Apontando já ao voto antecipado que decorrerá no domingo, a coordenadora do BI defendeu que no distrito onde decorreu o comício, os aveirenses sabem que o BI é a esquerda no parlamento, é a esquerda que fará a diferença, assegurando que os bloquistas são incansáveis. Toda esta gente que se mexe, que não desiste, é toda esta força que dará ao bloco de esquerda a capacidade de impor um novo acordo e um acordo que comece pela saúde e pelo trabalho e que aqui toda a gente vai viver de cabeça erguida, sublinhou. Catarina Martins voltou a um tema sobre o qual já tinha confrontado António Costa no debate que tiveram esta semana. Pub António Costa, em 2012, criticava António José Seguro e até dizia, eu dificilmente teria votado aquelas alterações à legislação laboral. António Costa tinha toda a razão em 2012, referiu. Segundo a líder do BI, aquilo que o secretário-geral do PS não explicou até agora é porque é que mudou de opinião, se é que mudou de opinião ou então quando é que mudou de opinião? Será que António Costa, aquele que escreve no seu programa eleitoral que quer ponderar, pensar, estudar a semana de quatro dias de trabalho, é o mesmo que recusou o acordo com o bloco de esquerda para repor os três dias de férias que foram tirados pela troika, ironizou? Catarina Martins garantiu que, por seu turno, o BI não mudou de ideias e sabe que o compromisso é com quem trabalha. E sabe que é preciso tirar a troika da legislação do trabalho e é preciso acabar com os despedimentos baratos e as horas extra que não são pagas e é preciso repor dias de férias e é preciso que os trabalhadores sejam respeitados, enfatizou. Obrigado.